Em defesa da família, em defesa da mulher, pra deputada federal Carla Dickson, 4411. 4411 é 4411 Carla Dickson, a deputada da saúde, é o RN melhor. 4411 é 4411 Carla Dickson, a deputada da família, é o RN melhor. Ela trabalha pelo nosso estado, defendendo sempre a mulher. A deputada que a gente confia, incansável mulher de fé. Ela sabe o valor da família, uma mãe temente a Deus. Seu trabalho você já conhece, vote Carla Dickson. 4411 é 4411 Carla Dickson, a deputada da saúde, é o RN melhor. 4411 é 4411 Carla Dickson, a deputada da família, é o RN melhor. 4411 é 4411 Carla Dickson, a deputada da saúde, é o RN melhor. Carla Dickson, 4411.